Olá pessoal mais um vídeo do Mecânico estou fazendo uma avaliação na suspensão dianteira de um Palio 98 com o auxílio do nosso amigo aqui cooperador Claudio Noor balança aí ele vai usar um manejo nas rodas aqui para gente ver onde está tem uma folga entre os terminais e o pivô aqui já está vendo que os terminais é bom vamos para o outro lado aqui agora opa opa vai devagar já tá vendo a gente já vê logo que o terminal aqui tá solto ó e além de estar solto né vou apertar aqui eu vou apertar ele e aqui tá indo olha observando aqui ó o pivô também está ruim vamos fazer vamos fazer o que vamos apertar aqui vamos ver a folga com vamos ver se realmente esse pivô está ruim aqui ó uma chave ali cinco milímetros agora vamos apertar aqui ó do rapaz segurar para mim aqui ó vamos fazer o aperto solta tira fora vamos agora dá mais um aperto aqui peraí garoto segurei a roda aí vai agora acabou a folga tá é só um reaperto é a gente vê que o terminal é solto que o terminal é novo né vai acabou acabou vai mais forte o pivô se você observar bem ele tá com folga tá vendo que tá levantando ó ele tá com folga mais mais forte tem que substituir esse pivô além disso na avaliação tô vendo que a coifa o guardapó né o chamado de coifa para não deixar cair nenhuma sujeira dentro do das esferas da almocinética tá rasgada aqui vai ser substituído ao conjunto coifa e almocinética nova que já tá instalando no outro lado a gente sente bastante folga aqui também vai ser substituído a almocinética e a coifa também tá rasgada também tá as duas como é um carro de preço muito barato essas as almocinética vou substituir tá aí pessoal assim que a avaliação mecânica vou mostrar para o cliente também que tá vazando a coifa do câmbio é né tá tendo vazamento apesar que esse carro precisa de uma boa manutenção tá para a segurança do condutor mais um vídeo de que mecânica fica a dica